Gratidão, universo! Mais um dia repleto de oportunidades. Bora! O tema é sarcopenia. E eu vi muita gente me perguntando o que tomar para evitar sarcopenia, qual suplemento ou que comida. Então estão sempre encontrando, procurando, nem sempre encontrando, mas sempre procurando, uma maneira fácil de resolver os seus problemas. A verdade é que você não mudou. Você era uma vítima da indústria farmacêutica porque médicos vestidos de branco, verdadeiros traficantes da indústria farmacêutica, prometiam milagres com remedinhos para vocês. Agora vocês não acreditam na indústria farmacêutica, mas querem suplementos. Vocês não mudaram. Vocês continuam a mesma pessoa. Só trocaram de traficante. Ah, eu não quero mais indústria farmacêutica. Agora eu quero suplemento do bem. Me dá alguma coisa para eu ficar linda? Me dá uma coisa para eu ficar esperta? Me dá uma coisa para eu não ter gordura? Me dá uma coisa para eu não ter sarcopenia? Mas eu vou te dar uma coisa. Vergonha na cara. É isso, ó. Pá, pá, pá. Tapa na cara. A sarcopenia em especial é um processo multifatorial. Envelhecimento, descuido com envelhecimento, má qualidade de sono, quedas dos hormônios, sedentarismo, inevitavelmente associado a algumas coisas que pode acelerar o acalmamento. E aí, então, há uma, dependendo da idade, do momento da inflamação, há uma perda brutal de massa muscular. E inevitavelmente uma perda da densidade mineral óssea. E isso é muito dramático, né? São muitas pessoas que devem ter uma vovó, uma mãezinha. Eu vi agora nos comentários um cara com a mãezinha de 82 anos, que não consegue mais sair da cama. Não tem força muscular. Porque essa vovó urbana está estressada, se alimentando de alimentos altamente inflamatórios, sedentária, presa no seu apartamento, longe da luz do sol, estressada, preocupada. A vovó urbana está preocupada com os filhos, com o neto, com a nora, com o enteado do outro, com o pai da outra que não vai aparecer no casamento. Ela morre de preocupações, se inflama, come, não sabe se é dia ou noite, dorme mal, se ameita mal e não se exercita. Sabe a vovó da roça, com a mesma idade? Está arando, capinando, ordenhando. Está arrumando, está preparando a sua própria comida. Depois ela volta para o final do dia, terminar o trabalho, porque ela está conectada com o ciclo silicadiano. Acorda, no horário do sol, tem produção de neurotransmissores e hormônios. E junto com o pôr do sol também, outra secreção de neurotransmissores e hormônios. Movimentação física, exposição ao sol, comida de verdade. Tanta diferença da vovó urbana, que está adoecendo, preocupada, estressada, fazendo uso de álcool, açúcares e um montão de droga na indústria farmacêutica. O que há de mais importante, sem dúvida nenhuma, é a prevenção. E a prevenção se faz com o estilo de vida saudável. Cuidando do seu ritmo circadiano, voltando a dormir cedo, o melhor possível, acordando cedo e disposto, se exercitando e fazendo musculação. Treino de força resistida. Você pode fazer o esporte que você quiser, treinar, gostar do que você quiser. Mas não é possível que não tenha percebido que para qualquer esporte que você pratica, a musculação vai lhe ajudar. Vai lhe potencializar força, vai lhe potencializar explosões, vai aumentar sua massa muscular, porque naquele esporte de corrida prolongada você perde massa magra. E se você não fizer um pouco de musculação e se alimentar, ao final de muitos anos de maradona, você vai definhar. Então, em todos os níveis, a musculação como prevenção para aumentar o volume de massa muscular, metabolismo basal e densidade mineral óssea, para que você tenha um envelhecimento com dignidade e autonomia. Envelhecer bem, se tornar um velho saudável, é um indivíduo que não tem medo de viajar, que não tem medo de sair de casa, tem autonomia física, vai para uma feira, vai para o mercado, vai viajar, não tem medo, não precisa de pessoas, parentes jovens perto, cuidando, amparando ou empurrando a cadeira ou alguma coisa, porque ele está em atividade o tempo todo. E essa estrutura ósseo muscular forte no idoso, gera a ele confiança, disposição para viver uma vida, passeando, dançando, viajando, praticando tudo que tem vontade, enquanto que o outro que não se cuidou, cada vez mais acamado, sedentário, perdendo massa muscular. Lógico que doenças crônicas degenerativas, como diabetes e tantas outras, vão acelerando esse processo de sarcopenia. Vai só medicando e ficando em casa, assustado, acuado, está fragilizado, literalmente fragilizado. Então, construir um estilo de vida com hábitos saudáveis, baseado num sono de qualidade, o sono é muito importante para ter anabolismo, todo mundo quer ganhar massa, todo mundo quer ganhar músculo, todo mundo quer queimar gordura. Já entende que a alimentação é importante, já entende que o treino é importante, mas talvez não tenha entendido que nada disso vai adiantar se o seu sono não tiver qualidade. Você vai ter dificuldade em perder gordura, e você vai ter muita dificuldade em fazer anabolismo ganhando massa magra, porque o sono anabólico, ele compromete a memória, concentração, disposição, vigília, controle do humor, controle da fome. Tudo isso melhora quando o teu sono tem qualidade. Então, o sono tem um poder anabólico. No idoso, há uma perda gritante de qualidade de sono se ele não cuida. Então, mais um fator potencializador da sarcopenina. Agora, outro muito importante no idoso, o que é normal e comum e frequente, ordinário, inclusive, é que o idoso piora muito a sua digestão, tem uma capacidade digestória muito ruim, diminuída, falta enzimas digestivas, não produz mais adequadamente cloridrato de betelina, arrasto gástrico, tem muita dificuldade de digestão de proteínas e gorduras e começa a ter uma alimentação muito fraca, muito frágil, com baixos nutrientes, escolhendo comidinha, carboidratos, abílicos, porque as proteínas têm dificuldade de digestão gástrica intestinal, quebrar em aminoácidos. Então, tem uma certa idade que oferecer proteína pode já não mais ajudar, porque ele já envelheceu e não tem saúde para digerir proteínas longas. Por isso, um bom suplemento já sarcopeneico são aminoácidos essenciais. Você já está oferecendo os tijolinhos para que ele possa construir. Aminoácidos essenciais. Então, se você quer evitar sarcopenia, comece já, independente da sua idade, a cuidar da sua saúde de forma multifatorial. Sono, alimentação, treinos. Agora, se você já está idoso e avançado, não adianta querer socar proteína no vovô. Vamos colocar creatina, aminoácidos essenciais. Vou ter uma... Olha aqui. Esse aqui é um excelente aminoácido essencial. Já vem pronto. Triptofano, metionina, triunina, filinonalina, lisina, isoleucina, valina e leucina. Excelente aminoácido para ganho de massa. Assim, esse creatina vai poder te ajudar. Tanto você jovem, lógico, eu uso como idoso. Esse é o melhor suplemento para o idoso, sem dúvida nenhuma. Lógico que há uma individualidade a ser avaliada. Mas nada, nada, nada na sua vida vai avançar para uma boa longevidade, se você não tiver uma boa saúde, ósseo. Então, se você quer evitar sarcopenia, comece já, independente da sua idade, a cuidar da sua saúde de forma multifatorial. Sono, alimentação, treinos. Agora, se você já está idoso e avançado, não adianta querer socar proteína no vovô, hein? Vamos colocar creatina, aminoácidos essenciais. Vou até marcar aqui, ó. Esse aqui é um excelente aminoácido essencial. Já vem pronto. Triptofano, metionina, triunina, filinonalina, lisina, isoleucina, valina e leucina. Excelente aminoácido para ganho de massa. Assim, esse, creatina, vai poder te ajudar. Tanto você jovem, lógico, eu uso como idoso. Esse é o melhor suplemento para o idoso, sem dúvida nenhuma. Lógico que há uma individualidade a ser avaliada. Mas nada, nada, nada na sua vida vai avançar para uma boa longevidade, se você não tiver uma boa saúde, ósseo. Bom, agora que eu expliquei para você, que sarcopenia é muito mais uma... se resolve, se evita e se trata muito mais com estilo de vida do que qualquer coisa. Agora eu vou falar um pouco dos suplementos que podem te ajudar, como eu mencionei, tá bom? Mas, de novo, o suplemento não vai reverter nada. Ele vai potencializar a sua mudança comportamental. Você precisa fazer treino de força. Precisa fazer um treino com peso resistido. Pode ser um bom funcional, pode ser musculação, pode ser crossfit, pilates sem mimimi, né? Esse pilateszinho, só se você fizer o pilates de um jeitinho, como bailarina, só esticando o pezinho, pode ser até lúdico, mas não vai melhorar. Só a sarcopenia. Mas se você puser carga e fizer força, bem treinado e bem orientado para uma educadora, até o pilates pode te ajudar, especialmente no dorsal, né? Por isso que é importante agachar, é importante tremer as pernocas e aumenta a densidade mineral dos ossos, né? Tem que agachar, tem que fazer alguma coisa com agachamento, nem que seja levantar e sentar da cadeira. Isso vai ajudar demais a sua vida a melhorar em qualidade. Uma pessoa que não treina, baixa a força muscular, se ela começa... Porque o que é importante no envelhecimento? Não adianta botar um velhinho na esteira para ficar correndo. Ele precisa levantar rápido, precisa ter força. Precisa sentar num vaso sanitário e não ter que chamar alguém para ajudar. Precisa sentar no sofá de uma casa de alguém que não conhece e dar aquela afundada no sofá e não ter que ficar se arrastando para a ponta do sofá para levantar. Para poder pegar compras, colocar num porta-malas, pegar uma malinha, colocar num bagageiro e ter autonomia e uma qualidade de vida. E é isso que faz dignidade para o envelhecimento, né? Não depender das pessoas. Para isso é importante ter músculo e osso forte. Duro de roer. E só é possível isso se você tiver um estilo de vida para cultivar esse envelhecimento. E tem que começar agora. Esses são os aminoácidos essenciais que tanto o atleta, mas todos os jovens podem de uma outra maneira obter as proteínas. Idoso, sarcopenico, não tem outra opção melhor do que essa. Assim como bariátricos também, tá? Aminoácidos essenciais. Lógico que você como atleta, amador e de alta performance vai ter todos os benefícios. Mas já que o tema sarcopenia, essa é a melhor indicação para obter uma resposta muscular. Uma creatina monoidratada é fundamental. Eu gosto dessa da Ptogei, mas qualquer boa creatina monoidratada vai trazer um excelente resultado. Todo idoso já tem o intestino. Não precisa ser idoso para ter intestino ruim, né? Está todo mundo com intestino ruim. E é bom estar com o intestino desinflamado com uma glutamina de qualidade e cúrcuma para poder associar nessa recuperação sarcopenica. Então, glutamina, creatina, aminoácidos essenciais, essa aqui é bem boa. são fundamentais para que você possa obter melhores resultados na reversão da sarcopenia. Vocês pediram, o suplemento está aí, mas nada disso funciona sem o estímulo do treino. Organize a sua vida para mudar o seu estilo e inserir ações de autocuidado, como treinos e suplementos e alimentação de verdade, comida de verdade, para que você possa obter seus resultados. Então, doutor, qual é a melhor maneira de tratar sarcopenia? A melhor, definitivamente, é evitando ter sarcopenia, vivendo o estilo de vida que eu tento arrastar vocês há décadas aqui nas mídias sociais, todos os dias mostrando o exemplo. Só com o estilo de vida, praticando exercício, treino de força, boa alimentação e bom sono, você jamais terá sarcopenia. Então, a melhor maneira é evitá-la, vivendo o bom estilo de vida. Seja bem-vindo, você demorou, tardou, mas seja por amor ou por dor, você vai ter que viver esse estilo de vida para que possa viver na sua melhor forma, mais longeva e mais saudável. Valeu, Constelação. Valeu, porque agora eu vou cuidar do meu, como sempre faço. Já estou na idade que muitos são sarcopenicos e eu estou muito longe disso. Eu sou um escolhido? Eu sou nada. Se eu fosse dependendo da minha genética, eu estaria bariátrico agora, ou infartado com tantas cargas genéticas para diabetes e obesidade. Minha epigenética, meu estilo de vida, as minhas escolhas, mas acima de tudo as renúncias é que me trazem a saúde que eu vivo e gozo hoje. Pronto, feito, cumprido, realizado. Nem doeu. Ah, povo, no stories de ontem faltou clorela e espirulina que em doses baixas não quebra jejum. Agora, se você for usar 2 gramas de espirulina para buscar a proteína vegetal dela, aí vai quebrar o jejum. Mas aquela dose habitual de 500 miligramas e um pouquinho de clorela lá, também não quebra o jejum. Estou vendo aqui um montão de perguntas do respeito, me perguntando como eu durmo melhor, como eu faço jejum, low carb. Estou vendo que são pessoas recém-chegadas. Então, convido todos vocês, especialmente os que chegaram agora, há pouco, no meu perfil, que vão até o meu... Na BioBio, tem uns vídeos de destaque. Lá você vai encontrar muitos vídeos a respeito de óleos vegetais, sono, melatonina, estresse, rotina, óleos vegetais, sal. E ali eu explico para você ter um entendimento. Depois de você assistir os vídeos dos destaques, o último dos destaques é um guia. É um guia para te levar aos meus posts através de uma guia, de um guia que é uma hashtag. Então, você quer assunto a respeito de low carb. Você vai digitar uma hashtag DR Baracate low carb. Todos os meus posts de low carb. Hashtag DR Baracate melatonina, o sono que você vai encontrar. Todos os posts sobre sono. E assim você consegue navegar nos destaques e nas minhas hashtags e ter um conhecimento sobre todos esses temas. E aí, então, você vai poder, tirando as dúvidas iniciais, poder começar a fazer perguntas mais aprofundadas e eu poder te ajudar. Seja bem-vindo ao meu perfil. Corre lá no destaques, faz uma navegada. Estou aqui à sua disposição. E aí, então,